Eu quero entrar! 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 O que é isso que já aconteceu? Eu quero entrar! Segura esse homem, vai na hora! Eu vou lá! Eu quero entrar! Eu quero roubar! Eu quero roubar! Eu quero entrar! 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 O que é que há contigo, o que é com você? Vejo em teu rosto marcas de esbosto de quem tanto sofreu. Amigo, por favor, fale comigo que eu ouvi a tua voz. Sua voz para mim é importante. Sua voz regressiva e vivante para todos nós. Sua voz regressiva e vivante para todos nós. Eu não tenho nada, durmo nas calçadas, passo frio e calor. Sua voz regressiva e vivante para todos nós. Eu estou abandonado, eu me sinto arrasado. Me ajuda, por favor. Sua voz regressiva e vivante para todos nós. Eu quero te falar de um momento. Pois a vida corresponde tudo o que me ensinou. Eu estou abandonado, eu sei lá. É o ponto de partida que você não encontrou. Eu sou do Cidadão Eu estou abandonado, eu sei lá. Eu sou do Cidadão Eu sou do Cidadão Eu sou do Cidadão Eu sou do Cidadão Meu Deus Eu sou do Cidadão Mas eu te amo, te amo. A minha vida te suporta. Vem nessa porta que já se abriu pra você. Vem pra mim. Jesus é o único caminho que leva ao céu. Jesus te chama. Jesus te ama. Vem pra mim. Amiga, eu já estou sorrindo. A tristeza está saindo, saindo. De dentro do meu coração. Amiga, você me falou de vida. Amiga, você me trouxe a saída. Pra meus problemas, Jesus foi a solução. Eu te amei de Deus. Uma pedra de anúnios. Que nunca, nunca se calhará. Tão comigo e se separa dela. Uma fonte meditável. Que nunca, nunca se apagará. Você me falou de Jesus. Ele morreu pra me salvar. Amiga, eu já estou sorrindo. 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 Obrigado.